Uhul! Acabou de chegar! Adivinha o quê? É do Mercado Livre. Gillette Fusion. 5. Kit aparelho de barbear, 3 cargas, mais gel, mais detalhes logo após a vinheta. Você entendeu aí, Timi? Mas show o link está todo. Roda a vinheta aqui, Tom! Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida. Eu sou a Bichi desu, gen, gen, gira, gira. Yoroshiko negaishima. Seja muito bem-vindos. Kiyomu, anotaru kokoronichirumapu. Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida. Mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like. Compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo! Pim! Kit aparelho de barbear, Gillette Fusion. 5, mais 3 cargas, mais gel. Preço R$ 119,90. Acabou de chegar. É do Mercado Livre. E... Tcharam! Tcharam! Uou! Uou! Proporciona um barbear suave, graças à sua fita lubrificante, com indicador que muda de cor quando o barbear deixa de ser ideal, e microtensores que esticam suavemente a pele para locais de difícil acesso ao barbear e modelar os pelos faciais. O Fusion 5 possui uma lâmina de preciso da cabeça para ajudá-lo a obter um barbear ideal. E vamos abrir esse Gillette Fusion 5, barbear mais rente. Olha a embalagem. E vamos abrir. Vamos abrir. E vamos abrir. E vamos abrir. Então, a gente vai abrir. E vamos abrir. Então, aqui dentro contém duas unidades do refil. Porque aqui já contém um refil e um aparelho. Aqui chique. Tcharam. E um gel aqui. Dois refil. Deixa eu abrir o gilete aqui. Olha como que é dentro. Uou! Então, aqui tem a fitinha. Cinco lâminas antifricção feitas para durar. Fita lubrificante. Essa fita azul, ela é lubrificante. Vou ver aqui na caixa. Essa parte aqui. Fita lubrificante. Microtensores. Estiram a pele suavemente. Lâmina de precisão para acabamento. Fita lubrificante. E microtensores que estiram a pele suavemente. Experimente um barbear. Verdadeiramente suave com a espuma de barbear gilete. Mexe três. Comprete. Defensa que proporciona uma lubrificação multicamada para fornecer um deslize irresistível para a lâmina. O gilete é conhecido por fabricar as melhores lâminas voltadas para o barbear. Eu achei, a minha opinião, qualidade incomparável e custo-benefício excelente. Evita irritar a pele ou alergias. Então, super recomendo. Estou fazendo o vídeo, mas eu já conheço esse gilete. Ela é mundial, né? Super recomendo. Olha que chique, hein? Coisa boa. Então, aí eu conheço muito bem essa gilete puzzle porque eu comprei no Japão, ó. Eu tenho vários. Essas são os que eu comprei no Japão, olha. Tenho vários. Uhul! Uhul! Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. Minha Sã, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comenta. Machô! Dilete Fusion 5. Pô! Super recomendo. Pô! 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 Machô! Pô! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto